Jesus, mais uma vez, na praça, praça Pastor Cavalcante, a antiga praça 11. Nós estamos aqui, irmãos e irmãs, estamos aqui para fazer a diferença. Lá ganhamos as almas para Jesus, ganhamos essa alma para Jesus, aquele outro ali, está aqui o irmão Aguinaldo, aqui a mulher de Passem, Blesa, Deus quiser. E está ali o irmão Roberto, Roberto, dá um joia aí, Roberto. Dá aí, Roberto, irmão Roberto, está ali na praça. Graças a Deus, nós estamos aqui, a palavra de Deus está aberta no livro de... É no livro de... Oh, Glória, Aleluia! Aleluia, Marcos capítulo 17, versículo 14, a cura de um lunático. Nós vimos, irmãos e irmãs, que o pai tinha um jovem, ele caiu no fogo ou na água e ficava espumando. E os discípulos passaram a noite todinha e não conseguiram. E não conseguiram libertar o jovem, o jovem não ficou liberto. Ele não ficou liberto. Ele não ficou liberto, mas Jesus, ele é a libertação total. Jesus liberta as pessoas oprimidas do diabo. Então o discípulo falou, Senhor, nós passamos a noite orando e nada do menino ficar liberto. Aí Jesus falou para eles, que não foi por causa que eles não tinham fé não. Foi por um motivo que, para essa pessoa ficar liberta, esse tipo de gente ficar liberta desse demônio, tem que ser com oração e jejum. Amém, irmão? Oração é? Para ficar fazendo a padaria para nós lá. Oração é jejum para ele ficar liberto. Então Jesus ensinou, tem que ser com oração e jejum. Amém, irmãos? Deus abençoe, fique na paz, se despede na paz. Seu querido irmão, diretamente da praça Pastor Cavalcante, Pastor Cavalcante aqui na praça, antiga praça onde? Deus abençoe, um abraço em vossos corações. Amém?